Música Boa noite a todos, louvado seja nosso senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo coro regimental e sob a proteção de Deus, damos início a presente sessão ordinária. Convido o vereador Castilho a fazer uma leitura, um versículo da Bíblia Sagrada. Cumprimento a todos os santos presentes, aqueles que estão, estarão nos assistindo pela TV Câmara, a todos que estão na tribuna. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo Nazareno, continue a estar com vós outros. Amém? A palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, nos exorta da seguinte forma. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quem tem promessas de Deus, para ele nada é impossível. Obrigado, Presidente. Coloco em discussão as atas da sessão camarária de dia 10 do 4. Não havendo manifestações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda a leitura de expedientes recebidos de diversos. Da Santa Casa de Misericórdia de Tupã, comunicado de agradecimento pelo apoio ao leilão de gado e almoço beneficente, realizado no dia 19 de março. Da Associação Brasileira de Câmaras Municipais, convite para o curso de formação e qualificação de vereadores. Da Comunidade Católica Augusta Rainha, convite para o evento Cenáculo com Maria, a ser realizado no dia 21 de abril. Da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, resposta à indicação 137, 2017, de autoria dos vereadores Charles dos Passos e Renan Vitor Pontelli. Da Secretaria Municipal de Assistência Social, ofício acusando o recebimento da indicação 209, 2017, de autoria do vereador Pastor Eliezer. Da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, ofício e resposta ao requerimento 7, 2017, de autoria do vereador Paulo Henrique Andrade e também ofício de agradecimento à moção 75, 2017, de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu. Da Academia Tubaense de Letras, Ciências e Artes, convite para a sessão solene em homenagem ao Dia do Índio, a ser realizado no dia 19 de abril. Da Secretaria Municipal de Assistência Social, convite para a participação da Campanha Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Do cidadão Marcos Lopes Pereira, mensagem eletrônica através do Fale Conosco, solicitando iluminação na Rua Valdemar. Da Associação Nacional de Vereadores, convite para homenagem Comenda, campeão de votos. Da Confederação Nacional do Comércio e Bens Serviços e Turismo, ofício acusando o recebimento da indicação 181, 2017, de autoria do vereador Alexandre Escombate. Da Câmara Municipal de Queiroz, ofícios informando o recebimento de moção e indicação dos vereadores Amaury Sérgio Mortágua e Alexandre Escombate. Da Prefeitura Municipal de Dupan, convite para a homenagem póstuma à Índia Vanuiri. Do senador Fernando Collor, ofício comunicando o recebimento da moção 22, 2017, de autoria do vereador Amaury Sérgio Mortágua. Sr. Presidente, esses eram os expedientes recebidos de diversos. Solicito ao secretário que proceda a leitura de expediente apresentado pelos senhores vereadores. Emenda de autoria do vereador Amaury Sérgio Mortágua, emenda 2 ao projeto de lei nº 11, 2017, suprime o artigo 3º e altera os artigos 2º e 5º. E de autoria do vereador Walter Moreno Panhozzi, subemenda 1, a emenda 1 ao projeto de lei nº 11, 2017, altera a redação dos artigos 1º e 7º. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. Solicito ao secretário que proceda a leitura do expediente encaminhado pelo senhor prefeito municipal. Poder Executivo Municipal encaminhar esta casa, emenda 1 ao projeto de lei complementar 8, 2017, altera o caput do artigo 138-F. E também o projeto de lei nº 14, 2017, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Consórcio Regional Intermunicipal de Saúde, CRIS, para o cogerenciamento do programa de residência terapêutica e Centro de Atenção Psicossocial CAPES e da outras providências. Os expedientes apresentados serão encaminhados às comissões competentes. Não havendo mais expediente do Executivo, indaga o secretário se há inscrições para a Tribuna Livre. O presidente do Conselho Tutelar de Tupã, o senhor Lucas Luiz da Rocha, solicitou o uso da Tribuna Livre, onde o senhor Valci Silva falará sobre a campanha Faça Bonito, que tem por objetivo combater o abuso e a exploração sexual infantil. convido, então, o senhor Lucas Luiz Valci Silva, representando, então, o senhor Lucas, para que possa fazer uso na palavra. O senhor terá dez minutos. Obrigado pela presença. Na figura do senhor Walter Moreno, presidente desta Câmara de Vereadores, eu cumprimento a todos os redis, os nobres vereadores, ao público presente. E nós estamos aqui com o propósito de falarmos da campanha do Faça Bonito, que é... Um momento só, gente. Temos que desligar o celular, não é? Repende? Voltando. Nós estamos aqui representando o Conselho Tutelar da cidade de Tupã. Falamos interinamente, na condição de responsável do Conselho da Criança da cidade de Tupã, da Secretaria de Promoção Social, onde estes dois conselhos estão anexados para a questão dos trabalhos. E o nosso propósito é dizer a respeito da programação Faça Bonito. No dia 18 de maio do ano de 1973, na cidade de Vitória, em Salvador, Bahia, houve o sequestro de uma criança de oito anos, com o nome... Perdão, Salvador Espírito Santo, com o nome de Aracelis. E aquela criança, naquela ocasião, teve seu corpo todo violentado do ponto de vista da sexualidade e foi carbonizada. Isso ocorreu em 1973 e nunca os seus agressores, que eram jovens de classe média alta, foram punidos ou sequer condenados. Somente no ano de 2000, muitos anos após, instituiu-se o chamado Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, com a Lei Federal 9970-2000. E como símbolo dessa campanha, nós temos uma flor, que tem o propósito de mostrar a fragilidade da infância, a fragilidade de uma flor, para que isso ficasse associado. E com o propósito de alcançar esses objetivos, é necessário que a sociedade, em geral, sem exceção alguma, em todas as suas instâncias, faça o bonito, ou faça bonito, para que assim nós possamos proteger crianças e adolescentes. Esse 18 de maio, na verdade, é uma conquista de luta pelos direitos humanos, naturalmente, envolvendo crianças e adolescentes em todo o território brasileiro. E essa proposta, ela visa mobilizar, sensibilizar, informar, esclarecer e convocar toda a sociedade a participar dessa defesa, dessa luta dos direitos sexuais de crianças e adolescentes. E é preciso garantir, na verdade, a toda criança e adolescente direito ao desenvolvimento de sua sexualidade de forma segura, protegida, acima de tudo, livre de abusos e da exploração sexual. O artigo 227 da Constituição Federal nos remete à seguinte necessidade. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, o adolescente e ao jovem com a absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar. E, acima de tudo, comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E aí eu faço uma pergunta a todos os presentes. Como é que está o Brasil hoje em relação a tão somente este artigo que é o 227 da Constituição Federal? Cenário da infância e adolescência no momento. Dados dos direitos humanos, diz que denúncia o Ministério da Saúde, Polícia Rodoviária Federal e do Safernet, que é o sistema de acesso. Nós temos no Brasil hoje 32 milhões de jovens de 0 a 19 anos do sexo masculino. E, igualmente, num número curioso, aproximado, de 32 milhões de jovens de 0 a 19 anos do sexo feminino. Destes, 64 milhões de crianças no Brasil, nesta soma total, nós temos 46% de crianças e adolescentes menores de 14 anos vivendo em domicílios com renda per capita até meio salário mínimo, o que já é uma afronta ao direito da criança e do adolescente de acordo com este artigo. 135 mil famílias na atualidade são chefiadas por crianças e adolescentes na faixa de 10 a 14 anos. Os números da violência sexual no momento. Mais de 20 mil crianças e adolescentes podem ter sido vítimas de violência sexual no Brasil no ano de 2016. Vocês vejam a expressão do podem ter sido. Nem os dados oficiais nos dizem os verdadeiros números. E nós sabemos que nesse terreno da violência sexual contra a criança e adolescente existe um tabu. Existem os números ocultos dos quais não são revelados. Então, nós podemos supor e estimar esse número em muito maior do que 20 mil. O que dava o ano passado todos os meses do ano uma média de 60 assédios ou violência sexual contra crianças e adolescentes. E desse total 70% delas eram meninas. Os números são relativos às denúncias feitas no Disque Denúncia Nacional que é o Disque 100. Com este propósito o Conselho da Criança através da Secretaria Municipal de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Assistência Social junto à Estância Turística de Tupã estabeleceu uma parceria com diversos órgãos e entidades que nós vamos citar em tempo uma campanha do Faça Bonito que é o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nesta programação nós começamos ela no dia 18 de abril está certo? De 2 e 17 que é o lançamento que é a partir de amanhã o local será no Clube dos Comerciários a partir das 19 horas palestra Faça Bonito Violência Abuso e Exploração Sexual como Combater palestrante será o Mauro Henrique Dias que é professor do Instituto da Sustentabilidade Administrativa de Ribeirão Preto e conferencista do Instituto Gessone de São Paulo. No dia 12 de maio já pulando para o mês seguinte haverá uma instrução e capacitação será no Diretório de Ensino da Praça da Bandeira horário primeiro turno das 9 às 11 horas segunda turma das 14 às 16 inscrições ocorrerão de 24 a 28 de abril no Conselho Tutelar o tema Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil o instrutor Mauro Henrique Dias no dia 16 de maio no teatro haverá um teatro para todas as escolas do município VW Produções de Barretos tema Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil períodos e local 7 e 30 na Lélio de Zoledo Pisa 9 e 15 no Índia Vanuíri 10 e 45 no Joaquim Abarca 13 e 30 a Irene Resina 15 e 30 Luiz de Souza Leão além das escolas municipais naturalmente 18 de maio premiação do concurso de frases e cartazes sobre combate ao abuso e exploração sexual infantil local Quinta com Arte na Praça da Bandeira a partir das 17 horas e no dia 20 de maio haverá uma passeata Faça Bonito Proteja Nossas Crianças e Adolescentes na Avenida Tamoios que terá início às 9 horas de fronte à Secretaria Municipal de Cultura na Avenida Tamoios com este propósito para motivar as crianças e os adolescentes foi elaborada uma programação de um concurso através de cartazes onde eles receberão premiações e estas premiações nós temos que fazer justiça aos parceiros da campanha todos os parceiros do município incluindo o executivo todas as secretarias municipais fazem parte do nosso programa mais o CREAS o CRAS o Conselho Tutelar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a Polícia Militar Corpo de Bombeiros Tiros de Guerra clubes de serviço envolvendo Laios, Rotarati Lojas Maçônicas APAI na iniciativa privada nós temos Vivo Vargas Celulares Milênio Contabilidade Psicletaria Vargas Espaço Único Escritório Quinhoeiro Varejão Seco Bela Confecções Tupampel Varejão Gaspal Roberto Antena e Seta Informática todos esses parceiros privados contribuíram com valores em espécie ou no caso tablets celulares para que fossem premiadas as crianças conforme a classificação que ocorrerá no dia das programações da escola que já está tudo organizado para o ensino médio o primeiro colocado receberá uma bicicleta o segundo um celular e o terceiro uma máquina digital no ensino fundamental nós teremos cinco prêmios o primeiro uma bicicleta o segundo patins o terceiro celular o quarto um tablet e o quinto um kit de jogos mais uma bolsa para que isso tudo seja alojado e acoplado nós esperamos que com esta proposta que o Conselho Tutelar o Conselho da Criança as demais secretárias do município e os executivos de então vimos fazendo insistindo persistindo numa campanha difícil problemática cheia de tabus cheia de dedos como nós diríamos da parte da sociedade que não quer expor as suas mazelas as suas miserabilidades mas o nosso dever enquanto cidadão enquanto Conselho da Criança Conselho Tutelar enquanto executivo enquanto os nobres vereadores temos uma função extremamente princípua e importante além da própria sociedade como um todo em combater essa violência sexual contra crianças e adolescentes porque nós temos filhos nós temos netos e consequentemente amanhã poderemos ser um de nós vítimas desse abuso nos nossos nenos nos nossos jovens o seu tempo já se escutou se apresentará mais um minuto para a vossa excelência encerrar muito agradecido então nesse sentido nós concitamos a todos que participem da campanha que faça a parte que lhe cabe no seu local de trabalho na sua comunidade na sua escola na sociedade onde você vive na sua família e participe conosco de todas essas atividades especialmente da passeata que ocorrerá no final do período para que a gente apresente à sociedade um trabalho a passeata ocorrerá portanto no dia 20 de maio na Avenida Tamoios com início às 9 horas esperamos a colaboração de todos a conscientização de todos e naturalmente a sua participação onde quer que você se encontre muito obrigado a todos não mais inscritos senhor presidente não havendo mais inscritos para pronunciamento na tribuna livre solicito ao secretário que proceda a leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu moção de número 126 2017 manifesta congratulações ao senhor Áureo Nishimura diretor do departamento de judô da Serte extensiva aos atletas Juan Pablo da Silva Camilo Daniel Zarins Rensis Neto João Lucas Rocha Bertes Vitor Hugo Belário Simão e Alisson Alexandre Ferreira Santana da equipe de judô pela conquista de vários títulos para a Serte em discussão moção de número 126 2017 autoria do vereador Eduardo Akira Chigueiro está em discussão ninguém querendo discutir colocamos em votação aqueles que forem favoráveis permaneça como estão aprovados por todos também de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu moção de número 127 2017 manifesta congratulações a Serte a Associação Cultural Esportivo e Recreativo de Tupã departamento ungaco karaokê pela realização do sexto concurso de karaokê Tadak Yoshikawa Shimboku karaokê em discussão moção de número 127 2017 autoria do vereador Eduardo Akira está em discussão pela palavra vereador Meirelles eu pedi permissão aí para o que eu possa subscrever está aberta a todos os vereadores a moção de número 127 2017 está aberta a todos os vereadores que queiram subscrevê-la continua em discussão ninguém mais querendo discutir colocamos em votação aqueles que forem favoráveis permaneça como estão aprovados por todos de autoria do vereador charles dos passos moção de número 128 2017 manifesta congratulações a associação comercial e industrial de tupã a cite pela passagem dos seus 71 anos de fundação em discussão moção de número 128 2017 de autoria do vereador charles dos passos está em discussão ninguém querendo discutir colocamos em votação aqueles que forem favoráveis permaneça como estão aprovados por todos também de autoria do vereador charles dos passos moção de número 129 2017 manifesta congratulações a Igor Tadorov do nascimento por ter se sagrado campeão da terceira etapa do campeonato parceiros do tambor categoria amador aras star range em discussão a moção de número 129 2017 de autoria do vereador charles dos passos está em discussão ninguém querendo discutir colocamos em votação aqueles que forem favoráveis permaneça como estão aprovados por todos moção de número 130 2017 de autoria do vereador charles dos passos manifesta congratulações a comunidade evangélica pentecostal rajadas de fogo pelo seu terceiro ano de fundação em discussão moção de número 130 2017 de autoria do vereador charles dos passos está em discussão ninguém querendo discutir colocamos em votação aqueles que forem favoráveis permaneça como estão aprovados por todos de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz moção de número 131 2017 manifesta congratulações à secretaria municipal de educação em parceria com a secretaria municipal de saúde pela realização do projeto pequeninos contra dengue com as crianças do centro municipal de educação infantil em discussão moção de número 131 2017 de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz está em discussão ninguém quer discutir colocamos em votação aqueles que forem favoráveis permaneça como estão aprovados por todos senhor presidente essas eram as moções apresentadas pelos senhores vereadores passaremos agora a entrega de homenagem é homenagem ao instituto de artes cultura e esporte de Tupã por sua constituição moção que ocorreu que ocorreu no dia 2 de dezembro de 2016 moção esta 17 2017 de autoria do vereador Charles dos Passos aprovados por todos os vereadores passa a palavra ao secretário para que conduza a entrega da homenagem senhor presidente dando início a homenagem desta sessão ordinária convidamos o vereador autor da moção vereador Charles dos Passos para que faça o uso da palavra senhor presidente membros da mesa nobres pares população que nos acompanha aqui no plenário que também nos acompanha através da TV Câmara e pela internet nosso sincero boa noite primeiramente eu gostaria de agradecer aos demais vereadores pela aprovação unânime nessa moção de congratulação pela constituição de mais uma instituição cultural aqui em Tupã há muitos anos o segmento cultural se une para fazermos com que a cultura em Tupã se desenvolva a pleno e a partir de 2013 quando a administração ganhou uma secretaria exclusivamente voltada aos interesses da cultura que é a Secretaria Municipal de Cultura nós trabalhamos com a união dos segmentos do segmento com a união dos artistas e para mostrar para a nossa população que Tupã é um celeiro de artistas e que tem artistas que representam muito bem o município fora daqui então o desenvolvimento da cultura passou a ser o carro-chefe do trabalho desenvolvido pelo segmento cultural aqui em Tupã e claro que a administração não pode trabalhar sozinha e não deve trabalhar sozinha até porque não é a administração municipal que faz cultura ela só incentiva fomenta oportuniza ao segmento o seu desenvolvimento e é a população que faz cultura em Tupã os artistas que estão espalhados em todos os cantos da nossa cidade e é um grupo desses artistas senhor presidente que se uniu mais uma vez para a fundação de uma outra entidade cultural em Tupã temos muitas instituições que trabalham com cultura em Tupã e o Tuarte veio acrescentar nesse trabalho do desenvolvimento cultural do nosso município por isso a nossa atitude de congratular essas pessoas porque precisa ser um abnegado precisa amar muito a arte e a cultura para trabalhar porque o artista embora pague contas não tem o seu valor devido muitas vezes quando o artista vai cobrar o cachê mas tudo isso e quando ele vai se apresentar lá fora muitas das vezes eles perguntam mas só isso então eles conseguem o valor esse é um dos motivos pela briga aqui em Tupã no desenvolvimento da cultura a valorização do artista da cidade temos muitos artistas de renome que representam Tupã como eu já disse mas temos muitos artistas anônimos então Anderson em seu nome e assim eu estendo a congratulação a todos os membros do Tuarte é que nós estamos essa casa não presenteando porque eu acho que quem presenteia a cidade é o Tuarte com a sua criação mas estamos reconhecendo o valor do artista o valor do trabalho que vocês fazem para o do artista aqui na nossa cidade com essa moção de congratulações então eu gostaria para finalizar excelência chamar convidar aqui para uso da tribuna o presidente do instituto Tuarte o senhor Anderson Mendeiros que também ocupou a cadeira de secretário de cultura em 2016 por favor Anderson boa noite a todos boa noite ao presidente Walter quero agradecer ao Charles por essa moção primeiramente esse instituto ele só aconteceu porque tivemos aí um vereador aqui dentro chamado Luiz Carlos Sanches que realizou muito pela cultura e fez muito pela cultura da nossa cidade da região com mais de 20 leis aprovadas dentro dessa casa que valorizou os artistas os artesãos e todo o segmento cultural logo em seguida tivemos aí a criação do nosso município da Secretaria de Cultura no qual o nosso vereador aqui Charles dos Passos ocupou a cadeira como secretário de cultura e realizou um belíssimo trabalho creio eu que se hoje na região tem as pessoas valorizando e falando da cultura deve-se muito ao trabalho que ele realizou como secretário para mim foi um desafio nos últimos nove meses do mandato do nosso ex-prefeito Manuel Gaspar assumir a cadeira e realizar o trabalho da Secretaria de Cultura porque o Charles já tinha feito vários projetos para a nossa cidade e o que eu tive que fazer era continuar com os projetos e fazer com que terminasse bem o mandato do ex-prefeito Manuel Gaspar e creio que talvez o Instituto no dia 2 de dezembro tivemos a presença aqui do nosso vereador Walter Moreno na instituição do Instituto que veio para fazer como uma cooperativa unindo aí os segmentos da nossa cidade valorizando esses segmentos fazendo com que essas academias esses grupos que não tem muitas vezes condições possam ter condições através do Instituto essa foi a ideia não somente Tupã mas em toda a região tivemos aí em vídeos no dia da instituição a Tânia Bodezan que é uma artista da SBT tivemos vários artistas do nosso estado do nosso Brasil falando porque foi um partiu deles inclusive de uma reunião que nós tivemos para que nós fundássemos esse Instituto na nossa cidade então eu quero agradecer ao Charles dos Passos por ter por essa moção agradecer ao Luiz Carlos Sánchez que não está presente mas foi ele que realizou várias leis que beneficiaram todos na cultura da nossa cidade e também da região porque criou-se aí o Consórcio Intermunicipal de Cultura que é fundamental para as outras cidades e quero parabenizar a todos os integrantes aí do nosso Instituto que temos aí o diretor Weber da Faculdade Zezé Fáp que é o vice-presidente do nosso Instituto temos aí também o doutor Alcione o nosso vice-diretor administrativo temos a Paula que é a nossa diretora administrativa temos o Fábio Dias que é da Companhia Ágora temos o Renato Gonzalez que é da Companhia Ágape então temos o Rogério que é o diretor dos artesãos então várias pessoas em cada segmento e outras pessoas temos cadastros de várias pessoas de Tupã e da nossa região fazendo parte do Instituto então só quero agradecer muito obrigado a essa casa e espero aí contribuir ainda mais com a cultura da nossa cidade assim como o Charles fez e continua fazendo no nosso município muito obrigado senhor presidente na sequência convidaremos os homenageados desta noite para que venham aqui à frente para receber a moção de congratulações convidamos inicialmente professor Anderson Medeiros de Souza convidamos também Ana Paula de Oliveira doutor Alcione de Alcântara Cristiane Vicente de Oliveira Eufrazino Rosa Fábio Andrade Dias Fábio Fontolan Sampaio Francis Lane Aparecida Madalena de Souza Eber Werner Garcia Mário Vieira dos Santos Pauline Raimundo Pereira Paulo César Batista Renato Gonzales Rosa Ricardo Amado de Frentas Alves e Rogério Antônio Miranda todos convidados para que venham aqui à frente receber a moção de congratulações de Frentes de Frentes de Frentes Mais uma vez, Anderson, muito obrigado pela presença. Parabenizar a todos os integrantes e àqueles que não puderam estar presentes. E, mais uma vez, dizer que o trabalho realizado pelo Instituto Tuarte é de suma importância para o desenvolvimento da cultura de Tupã. Poderá sempre contar com o apoio desta Casa Legislativa. Muito obrigado. Era só, presidente. Parabenizamos, então, a todos através do Anderson e que Deus os abençoe que vocês sejam vitoriosos. Não havendo mais moções a serem apreciadas, indago ao secretário se há requerimento para a deliberação. Não há, senhor presidente. Não havendo requerimento, solicito ao secretário que proceda a leitura das indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Questão de ordem. Questão de ordem, pastor Rudinei. Gostaria que fosse consultadas as lideranças, assim como os demais vereadores, para que as indicações fossem votadas em bloco. É regimental e consulta, então, os líderes Meirelli, Amaury e Renan, para que as indicações de 317 e 342 sejam lidas e aprovadas em blocos. De acordo, senhor presidente. De acordo, senhor presidente. De acordo, presidente. Sendo assim, coloco em votação o plenário para que as indicações de 317 e 342 sejam lidas e aprovadas em blocos. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Agora coloco em votação, em conjunto, as indicações de 317 e 342. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Aprovadas as indicações, passo a conceder a palavra aos vereadores inscritos. Solicita ao secretário que chame o primeiro vereador inscrito. Primeiro vereador inscrito, o vereador Renan Vitor Pondelli. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, população aqui presente, e a todos que estão nos assistindo através da TV Câmara. O motivo hoje de eu vir na tribuna é um motivo de extrema importância para a nossa cidade, para o servidor público. Nós iniciamos uma conversa com o governo no dia 15 de março sobre o aumento salarial, a data base do funcionário público é em abril. E desde que começamos essa conversa, o prefeito Ricardo, Caio, o secretário de governo, Cláudio Zopolato, nos recebeu muito bem. Em todo momento foi tratada apenas questões ligadas ao servidor, o bem-estar do servidor. Nunca foi falado questões políticas, quero elogiar aqui eles, nunca se apoiou fulano, outro apoiou ciclano, isso nunca foi falado. Apenas o que foi discutido foi o bem-estar do servidor. Então eu quero parabenizar aqui Ricardo, Caio, Zopolato. E também parabenizar o Borracha durante todos esses dias, já é um amigo, já faz algum tempo, desde que eu era secretário. A gente viu o empenho dele, do Lucas, o Luquinha, para conseguir o bem-estar para todo o servidor público. Quero também agradecer todos os vereadores, os 15, todos foram favoráveis, todos se empenharam de uma maneira ou não. Aliás, o servidor, tenho certeza, deve ter uns 2.200, votaram em todos os 15, então todos se empenharam. E quero citar aqui alguns benefícios que foram dados ao servidor. Não foi dado ainda que vai ter uma assembleia, eu acho que quarta-feira o Borracha Sindicato vai marcar, mas eu tenho quase certeza que o servidor vai aprovar essa questão desse reajuste. O reajuste salarial foi no percentual de 6,47, isso é inflação, isso serve para todos os funcionários, inclusive o pessoal do CRIs, do consórcio, médico, gari, professor, todos os funcionários terão esse reajuste. O ticket, que atualmente era R$ 225,70, vai para R$ 250,00 redondo, o prefeito tinha a ideia de dar o reajuste de 6,47, mas nós conversamos, entramos no acordo, ele arredondou para R$ 250,00, teve um aumento de mais de 10%. A assiduidade que hoje é de R$ 5,00, e faziam três anos que não tinham reajuste nenhum, foi aumentado para R$ 6,00, um aumento de 20% do valor que estava, então um baita aumento, aumentou R$ 1,00, mas é R$ 1,00 por dia para cada servidor, isso implica mais ou menos uns R$ 420,00 anual, então para a prefeitura é um grande valor. Temos também um pedido à insalubridade das garis, que é de 20%, o prefeito disse que vai contratar uma empresa, essa empresa vai fazer o laudo, vai realmente verificar se o trabalho das garis é insalubre, se realmente precisa, mas nós já fizemos esse laudo quando estávamos lá e tenho certeza que esse serviço é insalubre. O 14º salário dos agentes de endemia vai ser passado para o jurídico, me parece que existe uma lei federal em que a prefeitura é obrigada a pagar, então vai ser repassado para o jurídico, e se realmente a prefeitura tiver essa obrigação, o prefeito disse que vai pagar esse 14º salário, que é um pedido onde a gente vai, todos os agentes, a gente visita os postinhos, todos os agentes pedem esse 14º salário, a periculosidade dos podadores de árvores, são quatro podadores, há necessidade, o prefeito também disse que está de acordo, então foram uma série de pedidos em que nós negociamos, tivemos cinco ou seis reuniões, e o prefeito aceitou, claro que a gente sempre começa pedindo mais para entrar no acordo, mas eu peço para o servidor que vá a quarta-feira, uma excelência que aconteceu de uma parte, senhor vereador? Claro. Queria primeiramente dar os parabéns à vossa excelência pelo seu empenho junto ao sindicato, eu acho que há muitos anos nós não víamos um aumento sendo definido dentro da data base, sempre era dois, três meses para frente, isso massacrava o servidor, então, vossa excelência está de parabéns, eu acho que isso aí vai dar um respiro para o servidor, obrigado. Muito obrigado, Alexandre, o Alexandre também é servidor, sabe da dificuldade que era, e também, por outro lado, nós não queremos onerar a prefeitura, então o que eu quero pedir aqui para o servidor público é que ele colabore, faça jus a esse aumento, foi feito um estudo para a gente não onerar a prefeitura, então esse aumento está no limite dentro desse estudo, mas no limite, então a gente pede que o servidor valorize, trabalhe, dê o sangue pela prefeitura, porque nós estamos aqui também todos lutando por ele, a gente percebe que hoje se maltratar, se fizer alguma coisa para algum servidor, tem 15 vereadores, nós estamos aqui à disposição, mas a gente percebe desde o início que teve uma boa intenção do governo em tratar o servidor de maneira boa, o servidor como ele merece ser tratado. Então, feito isso, a prefeitura fez a sua parte, que o servidor faça dele, e um dos principais itens também, como o Alexandre citou, durante algum tempo o servidor não teve o reajuste o mínimo, aquela inflação que teve, nós conversamos com o prefeito, com o vice, com o Zopolato, e é claro que em três meses não dá para ele ter uma ideia e recuperar esse tempo que foi perdido. Mas ele nos disse para passar esse ano, ele vai avaliar, se a prefeitura tiver a caixa que eu espero que tenha, que a prefeitura entre em uma ordem natural, a gente espera que ele reponha o que foi perdido. Então, a gente agradece o prefeito, agradece o Caio, agradece o Zopolato, agradece todos os vereadores, mas principalmente eu quero dar os parabéns para o servidor público, que sem ele a prefeitura não funciona, sem todos os servidores a prefeitura não vai para frente, então esse aumento aí é para vocês, estive na secretaria durante algum tempo, sei do trabalho deles, a grande maioria, graças a Deus, são trabalhadores e vocês merecem. E o outro assunto que eu quero dizer a respeito do pessoal, acho que está aqui do basquete, dos convênios que serão feitos, já conversei com o Alexandre, estou vendo o Alexandre, estou vendo todo o pessoal aí, o Meirelles também está atrás, já perguntou para mim, quero dizer que nós somos favoráveis, é claro que tem que ter, existe uma lei, a lei tem que estar correta, essa subvenção tem que ser dada de forma correta, o Almauri fez uma emenda, então assim, lógico que todos os vereadores querem passar essa subvenção, muita gente me ligou, pessoas que eu não conheço, nós somos favoráveis, a gente quer que vocês tenham incentivo, todos nós somos a favor do esporte, só que tem que ser de forma correta, me parece que tiveram reuniões, acho que depois os vereadores que estão mais a par vão vir aqui explicar, mas pode contar com o nosso apoio, que nós somos totalmente favoráveis, é esse incentivo para o esporte. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a presença do Caio, vice-prefeito, que nos dá a honra da sua presença, quero agradecer também a presença do vice-presidente da Sociedade São Vicente de Paulo, tinha que estar aqui, em nome do qual cumprimento a todos. solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Rúdney Monteiro. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Sr. Presidente, nobres amigos vereadores, público que nos prestigia, telespectadores da TV Câmara, muito boa noite. Quero, de antemão, externar a nossa alegria de ver esta casa cheia e saber da importância do trabalho de cada entidade diante dos jovens, adolescentes, crianças, que cada um lideram aí. Parabéns. Realmente, como o Renan disse, nós somos favoráveis a tudo aquilo que é para o crescimento dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, que todo o empenho que essas entidades fazem é de grande valor. Parabéns a todos. Ocupo essa tribuna, Sr. Presidente, é primeiramente tratar de vários assuntos, mas eu vou me ater devido ao tempo apenas um neste momento e eu quero pedir de antemão permissão aos demais vereadores para que possamos não ser interrompidos porque o tempo já é curto. Amém? Quero inicialmente falar, Sr. Presidente, em primeiro lugar, não das minhas palavras, começar meu discurso não com as minhas palavras, mas pelas palavras do vereador outrora, Ricardo Raimundo, quando era vereador aqui nesta casa, hoje prefeito do nosso município, que ele sempre que ocupava a tribuna, ele dizia que gostava e gostaria das coisas corretas e tudo que ele fazia aqui nesta casa era para ver o melhor da população, que o prefeito outrora deveria fazer parcerias com pessoas da sociedade civil, com empresários, para ajudar a nossa cidade, para ajudar o desenvolvimento da nossa cidade. Esses sempre foram os discursos do vereador Ricardo Raimundo aqui nesta tribuna, principalmente nos assuntos mais polêmicos, ele sempre dizia que ele não estava para atrapalhar, mas ele estava para conduzir a transparência do município, para conduzir a transparência do executivo, e hoje ele faz parte, hoje ele é o executivo da nossa cidade. Então eu inicio a minha fala com as palavras dele, tem vários vídeos, mas para nós ganharmos tempo, nós vamos evitar. Então eu quero, de antemão, iniciar essa minha fala com a fala do vereador. Em segundo lugar, senhor presidente e demais vereadores, telespectadores, público presente, quero reafirmar que só ocupa essa tribuna quando eu tenho total certeza daquilo que eu venho falar. Eu jamais venho aqui a essa tribuna se eu não tiver certeza daquilo que eu vou falar e documental, porque senão fica muito restrito apenas a palavras. Fica um discurso daqui, um discurso dali, então tem que se mostrar com palavras. Semanas atrás, eu fui procurado pela imprensa para falar um pouquinho sobre o curso que ia ter de capacitação no nosso município de Tupã, lá no Célimo Bifê. E eu disse que é um curso normal, já veio o Teutônio Vilela, já veio fazer curso aqui em Tupã, vários já vieram fazer cursos aqui. Inclusive, eu estou sabendo que estão sendo feitas inscrições para esse curso, inscrições pagas. E aí eu tive a informação que a prefeitura estaria pagando para capacitação de alguns gestores públicos da educação. E eu disse para a imprensa que eu não estava ao par do assunto, não sabia do assunto que se tratava, não tinha as informações devidas para eu falar o que quer que seja. Como eu disse, a gente tem que falar com provas, a gente tem que falar com certeza daquilo que a gente fala. E aí eu disse para a imprensa, olha, eu não vou falar nada enquanto eu não tiver os documentos, enquanto eu não tiver tudo que é necessário eu saber sobre esse curso que vocês estão me dizendo. E aí solicitei à prefeitura todos os documentos necessários sobre esse curso. Nós não estamos aqui questionando capacitar os nossos professores, gestores, eu não estou aqui para dizer isso, porque se há necessidade de capacitação, que seja feito, mas de uma forma, como sempre foi dita pelo então vereador Ricardo, transparente, de seja feito. Eu não sou contra a capacitação dos nossos professores, eu não sou contra a capacitação das pessoas, quem quer que seja, do nosso município, mas tem que ser com transparência. É isso que nós estamos buscando, é isso que esse legislativo busca, como era isso que o prefeito, até então vereador, hoje prefeito Ricardo, buscava. Pedir informações à prefeitura, e a prefeitura nos deu as informações. E assim, para tirar as minhas conclusões, eu quero que você me acompanhe junto no telão algumas conclusões que eu tirei a respeito desse curso. E eu quero que vocês analisem junto comigo se é correto ou não é correto, se é legal ou não é legal, isso não cabe a mim dizer, cabe a mim apenas dizer aquilo que está nos documentos. Há um curso estipulado por uma empresa chamada Instituto Liberdade e Comunidade, Instituto Liberdade e Comunidade, que ele faz uma palestra para os gestores públicos da educação. E eu queria frisar bem, esse Instituto Liberdade e Comunidade, ele foi fundado, aberto à sua empresa, no dia 28 do 4 de 2016, ou seja, praticamente há um ano atrás. E o único, na próxima, eu quero antes frisar que a atividade do Liberdade e Comunidade, a atividade que ele faz é atividades da organização associativa ligadas à cultura e à arte. Nós estamos falando de um curso de capacitação para os gestores da educação. Vamos à próxima página? Tendo como único presidente dessa instituição o deputado estadual Reinaldo de Souza Augusto. Deputado estadual é o dono desse instituto, na qual foi contratado pela prefeitura para vir passar, fazer esse curso de capacitação. Está aqui a prova. Isso tudo é documental que a prefeitura deu. Ok, passamos para a próxima. Houve uma solicitação da Secretaria de Educação, professor Mauro Guerra, secretário, no dia 15 do 3, solicitando a aquisição, a compra do curso de capacitação. Ou seja, para a prefeitura comprar esse curso para 20 pessoas, ele mandou um pedido de solicitação de serviço no dia 15 do 3, curso de capacitação para 20 pessoas. 15 do 3 é dois dias antes do curso. O curso era 17, 18 e 19 de março. Dois dias antes, a Secretaria de Educação manda para a prefeitura um pedido de compra. Olha, era para vocês comprarem esse curso de capacitação. Junto com esse pedido de serviço, solicitação, inclusive, o número da requisição é 19 e 26, foi a justificativa do secretário. Próximo. A justificativa do secretário também foi junto, porque tem que haver uma justificativa porque está comprando o curso de capacitação. Foi também dois dias antes do curso, 15 de março. Lá embaixo, assinado pelo secretário de Educação, professor Mauro Guerra. dois dias antes do curso. Bom, passamos para a próxima documento. Foi enviado pela Secretaria de Educação um e-mail para o Departamento de Compras da Prefeitura no dia 15 de março, dois dias antes do curso, às 16 horas e 21 minutos, o e-mail do Instituto. O e-mail do Instituto para que o Departamento de Compras da Prefeitura enviasse para o Instituto o pedido de compra. Vamos lá. Próximo. Lá embaixo, 20 minutos depois, em 15 de março, às 16 horas e 46 minutos, a Prefeitura, o Departamento de Compras da Prefeitura envia um e-mail ao Instituto Liberdade e Comunidade solicitando o CNPJ, endereço completo da empresa para efetuarmos o cadastro em nosso sistema. Dois dias antes do curso, não tinha cadastro desta instituição na Prefeitura para posterior realização de empenho, para depois se empenhar para pagar o curso. Então, está pedindo os dados da empresa. E, no outro dia, um dia antes do curso, lá em cima, o Instituto Libicom, Liberdade e Comunidade, 9 horas e 49 minutos da manhã, manda para o Departamento de Compras todos os dados do Instituto para que fosse feito o empenho para pagar esse curso de capacitação. E o Instituto mandou um dia antes do curso. Mas aí nos admira por ser uma empresa do próprio partido, do Prefeito do PV, do Deputado Reinaldo Augusto. Nove colegas. Questão de ordem, vereador Matias. Sendo essa forma, a V. Exª terá até 11 minutos. E aí nos admira que o curso de capacitação, sendo que o Instituto é ligado à cultura e à arte, do deputado Reinaldo Augusto, manda um dia todos os dados para que a Prefeitura envie, cadastre o Instituto para ser pago. E aí o que nos admira, senhoras e senhores, o que nos fica e fica contraditório as palavras as palavras do até então vereador da transparência. Próximo. Isso foi um dia antes do curso. E aí tem um pedido de empenho para empenhar para pagar desde o dia 8 do 3, 15 dias antes do curso. 15 dias antes do curso já estava lá o pedido para ser empenhado dinheiro para pagar o curso. E o secretário de Educação fez o pedido um dia antes do curso para comprar. E o pedido de empenho. Vamos ao próximo, só para que fique registrado. No dia 8 do 3, com a própria assinatura do prefeito municipal, José Ricardo Raimundo. Lá embaixo, lá em cima, 8 do 3, sobe um pouco, José Ricardo Raimundo empenhado no dia 8 do 3, antes do pedido do secretário de Educação pedir para fazer a compra. O que é legal, isso não sou eu quem vai dizer. Agora, no mínimo, falta de transparência, no mínimo, a falta de transparência algo acertado no gabinete e depois precisa-se de uma justificativa que no último dia é enviado à prefeitura, que no um dia antes do curso é enviado à prefeitura. Há uma rasura, sobe, desce, desculpa, desce um pouco, desce, ao contrário, querido, isso, pode subir. despesa paga, aí tem uma rasura, lá era 20 do 3, porque se paga depois, aí tem uma rasura dizendo dia 17, ou seja, antes de começar o curso, antes de começar o curso, o cheque já foi tirado da prefeitura, está lá o número do cheque e o banco, a conta que é. O valor, 4.200 reais, ah, mas isso não é nada, tira de você 4.200 reais. Tira de você 4.200 reais. Agora, o que me estranha, o que me causa estranheza, o que me deixa perplexo, o que é? O nobre amigo, vereador, até então aqui, ele dizia que tinha que ter parcerias com a sociedade civil, com os amigos, com as empresas, para governar o município. E aí, os próprios deputados, o deputado Reinaldo Augusto e o deputado federal Evandro Augusto vem dar o curso e recebe da prefeitura, tira dinheiro do nosso município para levar para fora. Aí eu pergunto se é justo, se é lícito isso. Ah, mas os documentos estão todos corretos. Eu não vou questionar isso que não cabe a mim, cabe ao Ministério Público dizer o que está certo, o que está errado diante da lei, não cabe a mim. Mas o que cabe a mim, e aqui, neste dia deste evento, teve outras pessoas que participaram e pagaram, mas também teve outras cidades que vieram da região e também foram pagos pela prefeitura, pelas prefeituras da região. ou seja, senhoras e senhores, quanto saiu daqui para o Instituto Liberdade e Comunidade do nosso município, foram R$ 4.200,00, mas da região, somado, tudo, quem sabe R$ 60.000,00, R$ 80.000,00, saiu daqui e foi lá para o Instituto dos dois deputados. Agora é justo, eu não vou questionar se foi bom ou ruim, eu não vou questionar como foi. Agora, a minha pergunta é a seguinte, como se conduz diante de uma situação dessa? Cadê a transparência? Os deputados que são do mesmo partido do prefeito não deveriam ajudar o município? Não, senhor prefeito, pode mandar toda a equipe e sua gestora, todas as secretarias, porque eu quero dar essa palestra para eles, porque ela é muito boa. Então, eu quero fazer de graça para vocês. Sabe por quê? Porque eu quero ajudar a sua administração, meu prefeito. Você é do mesmo partido meu, então eu quero ajudar a sua administração. Mas não levou dinheiro. Aí eu pergunto, isso é justo? Isso é justo? E aí nós vamos economizar. Senhor prefeito, o senhor está certo, tem que economizar mesmo. O senhor anunciou essa semana que pagou metade da dívida deixada anterior. Parabéns. E eu estou aqui, como o senhor sempre subia à tribuna e dizia assim, eu não estou aqui para ser oposição, estou aqui porque eu quero ver a transparência. E eu só estou mostrando aqui aquilo que eu enxerguei nos documentos que a própria prefeitura, os seus secretários me enviaram. Agora, o que eu não acho é justo isso. Tirar nosso dinheiro daqui, será que o deputado precisa de 4.200 reais? Será que isso é a parceria que era pregoada aqui para ajudar a administração pública? pagou toda a dívida, agora está andando? Parabéns ao senhor prefeito. Está ótimo. Maravilhoso. Mas não é porque está colocando a casa em ordem que nós temos que desperdiçar o dinheiro de outra forma, de maneira nenhuma. E eu não estou aqui questionando. Agora, analise os senhores. O que é justo e o que não é justo. Eu, como vereador, e fui questionado pela imprensa, eu fui pesquisar. E está aqui o resultado. Agora, não cabe a mim legalmente, documentalmente, dizer se está certo ou está errado. Cabe a mim dizer da imoralidade, da falta da transparência. É isso que cabe a mim dizer. Apenas isso. Agora, cabe aos demais, aos senhores, conferir comigo, como que manda o pedido dois dias antes e o empenho já está lá para pagar desde o dia 8 do 3. 15 dias antes do curso. Então, fica para os senhores analisarem. E o que eu mais espero do prefeito é aquilo que ele apregoava, essa transparência. É a transparência. É aquilo que ele dizia, vamos pegar parcerias. Quantos amigos, empresários, nosso prefeito tem? Então, eu quero, eu quero aqui deixar a minha indignação diante de todos os documentos e que seja feito aquilo que o ministério achar que tem que fazer e a população achar. A minha resposta quanto aos questionamentos, se eu estava vendo ou não, eu esclareci aqui. Essa é a minha concepção. Isso é aquilo que eu acho. Dinheiro de Tupã tem que ficar em Tupã. Dinheiro é de Tupã. Tem que investir. O público, as pessoas, a população, paga imposto para retornar em serviços para ela. não é para ser levado daqui. Então, serviço de saúde. Nós estamos há quatro meses agora que está saindo a licitação do remédio. Quatro meses. Agora está saindo a licitação do remédio. Agora. Mas quantos ainda já teve que tirar do bolso para comprar o remédio? Então, é isso que nós queremos, senhor presidente. Era isso. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador escrito. Vereador Tiago Munhoz Matias. Vossa Excelência terá três minutos e doze segundos. Senhor presidente, boa noite, membros da mesa, nobres pares, público que nos prestigia aqui nesta casa, e também aos telespectadores que nos acompanham através da TV Câmara e também através da internet. Quero saudar aqui o ex-vereador Luiz Alves, ao qual admiro muito, trabalhou arduamente quatro anos nesta casa. Tenho certeza que se pudesse ter 16 aqui, você estaria cumprindo o seu papel. Está fazendo falta na casa, sim. Os 15 estão trabalhando muito, todos estão de parabéns, mas você é um cara que, se eu não fosse candidato, votaria em você. parabéns. Senhor presidente, venho aqui comentar sobre duas indicações minhas que eu acho de suma importância. A primeira delas, a qual passo todos os dias, é a iluminação ali do Forninho até o Rames Jardim, Avenida Tabajaras, ali é muito escuro. Do Forninho até o Salão de Cabelo ali do Ni, é um pouco mais escuro do Forninho aqui para cima até a Praça da Bandeira. E do Salão do Ni, que é a Tupis, até o Rames Jardim, que é a José Molica, é muito escuro. Lá a gente só tem poste de um lado da rua e a lâmpada tem menos watts que as daqui para cima. Então, a gente fez uma indicação para o prefeito estar podendo melhorar essa iluminação. A gente viu que ele atendeu um pedido do vereador Paulo Henrique aqui. Parabéns, Paulo Henrique. E também a gente espera que ele atenda esse pedido, que é da população. Ali já é difícil porque tem as palmeiras. Aquelas palmeiras dificultam muito. Sei que agora não dá mais para retirar essas palmeiras, mas fica aqui a dica que não se plante mais árvores desse tipo no meio da rua, porque quando a gente vai atravessar ele limita a nossa visão de todos que passam ali. É uma rua muito movimentada. Então, o canteiro central também, aquelas plantas, elas têm quase meio metro, dificultam a visão ali à noite, então é praticamente inviável. questão da segurança também. Vários acidentes acontecem ali em razão disso aí. Outra indicação nossa é a criação de uma secretaria da juventude. Há muitos anos se fala nisso e ninguém tem coragem para fazer. Então, a gente pede para o prefeito estar fazendo essa secretaria da juventude, fazer políticas públicas de juventude, políticas públicas com qualidade, voltadas para esse segmento, que tanto parece no cenário municipal. A gente não tem a juventude tratada de forma séria, porque, através da juventude, a gente vai ter uma tupã melhor. Está aqui a prova disso. Crianças, jovens, todos em prol do esporte. E tem que continuar isso aí, tem que incentivar cada vez mais. A gente precisa de uma secretaria cuidando do jovem, não só pelo esporte, mas também na saúde, dando dicas, trabalhando jovem nas escolas. A gente precisa disso aí. é promover debates, estudos, campanhas de conscientização, programas educativos junto a instituições de ensino, pesquisa, veículos de comunicação, também rádio, televisão, a TV Câmara está aqui, o Renan abre tudo que for possível, o Renan autoriza a gente a estar fazendo de promoção na cidade, entidades, os problemas, direitos e deveres do jovem. Então, a gente precisa... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Ninha. Como eu sou o próximo vereador inscrito, eu cedo o meu tempo parcial ou total para que o nobre vereador Matias conclua o seu raciocínio. Boa selestra, então, até dez minutos. Obrigado, Ninha. Então, a gente precisa olhar com carinho o jovem, que a gente vai ter uma Tupã muito melhor para todos, tenho certeza. Em segundo lugar, que me traz essa tribuna, quero parabenizar as palavras aqui do nobre vereador Rudin. Fez muito bem o seu papel de fiscalizador, realmente há uma incoerência nisso aí. Vamos ver se alguém consegue explicar, porque eu acho que os deputados têm que ajudar e não levar dinheiro da cidade. A gente corre atrás dos deputados tentando trazer dinheiro para a Tupã, como é que eles vão levar o dinheiro daqui? Então, é algo realmente muito triste. outra coisa também que se falou muito na semana passada aqui, mas parece que foi um boato, um factoide, a respeito do possível fechamento do UPA. Então, eu queria estar passando um vídeo aqui, porque eu fui acusado por algumas pessoas de criar um boato, um factoide. Por favor, passa o vídeo aí para a gente ver. houve essa decisão de ajudar mais os hospitais no possível fechamento do UPA. Sim, nós estamos pensando isso. Por favor, passa de novo o vídeo. Eu não escutei direito. Houve essa decisão de ajudar mais os hospitais no possível fechamento do UPA. Sim, nós estamos pensando isso. É, então está aí, eu não criei nada. Eu não criei nada. Está aí. Vocês escutaram? Eu fui procurado pela população e pelos funcionários. Isso aí criou um pânico em todo mundo. Está certo isso aí? Eu que criei isso aí? Eu fui procurado. Os funcionários me procuraram. A população nos procurou. É muito fácil ir na rádio falar Ah, não, estamos pensando em fechar. Ah, está pensando em fechar? Como é que esses funcionários que são concursados exclusivamente para o UPA está lá, está na edital, exclusivamente para o UPA são cerca de 70 funcionários que lidam com vidas diariamente, vida de bebê, vida de criança, vida de jovem, vida de idoso. Como é que eles vão trabalhar daqui para frente com esse psicológico deles abalado? Eu fui lá conversar com eles. Mostra a foto da minha conversa lá com eles, por favor. Eu estive lá presente conversando com eles. Estão apavorados. O prefeito também esteve lá na sexta-feira, na quinta-feira. Na quinta-feira ele esteve lá de manhã, eu também fui, e conversei com os funcionários. Conversei com a Érica, que é a enfermeira coordenadora. Os funcionários estão preocupados, tem funcionários que têm financiamento, marido e mulher que trabalham lá, depende disso, é uma profissão, são enfermeiros, cuidam de gente. Então, a gente tem que começar a tratar o funcionário público com mais respeito. Parabenizo aqui o Renan Pontelli pelas conquistas em nome do servidor público. É assim. A gente tem que começar a respeitar o servidor público. O servidor público não é bagunça, não. Tem que ser respeitado. Às vezes tem algum erro, às vezes tem algum mau atendimento. Sim, o ser humano é passível de erro. Mas como é que eles vão continuar trabalhando com o psicológico abalado? E se errar uma medicação lá e matar uma criança, quem vai responder por isso? É o coitado do funcionário, trabalhando com medo de perder o emprego? Então, a gente pede, sim, para que não se feche o UPA. Fechar o UPA é retrocesso. Tem que se fazer economia? Tem que se fazer economia. Mas não tirar da saúde, não tirar da educação, como se tirou o transporte escolar. É retrocesso. Não é gasto. Gasto é você comprar remédio e deixar estocado lá e não ter quem toma esse remédio. Mas você tratar de gente não é gasto, não. Pelo amor de Deus. Nós não estamos aqui em empresa, nós não estamos aqui para pegar e guardar dinheiro, para fazer bonito. Oh, fez economia. É, mas economia em cima dos pobres? Me desculpe a palavra. Dos mais carentes? É assim que você vai fazer emprego? Faltando fralda, faltando remédio? Com o Jamil do Alibi cheio de buraco lá, que só tem terra, não dá nem mais para andar lá? Bairro de rico, asfalto é de qualidade. bairro dos mais carentes? É o asfaltinho lá, meio asfaltinho. Ah, foi o governo passado. Tudo bem, mas estamos aí para consertar agora. Vamos lá? Só na campanha ir lá? Eu estou lá toda semana. Concordo. Vários vereadores aqui também estão lá. Vejo os vereadores trabalhando, acompanho os vereadores. Nunca vi uma Câmara trabalhando tanto. Mas aqui nós somos legislativo. Nosso papel é esse, fiscalizar e cobrar do Executivo. Eu não posso chegar lá amanhã na almoxarifada e falar vai lá, asfalta tudo lá. Não posso. Meu papel é esse. Então, a gente faz um apelo para o prefeito. Não cogita essa possibilidade de novo. Dê tranquilidade aos funcionários. A gente pede isso. Por favor, tem que se economizar, sim. Eu sou organizador do Carnaval há tantos anos. Esse ano, o prefeito conversou comigo, o Caio conversou comigo, pediu o meu apoio. Falou que ia investir em saúde, ia investir em educação, ia pagar as contas. Está aí, está pagando conta, parabéns. Mas não corta a saúde e a educação, não. Por favor. Conversei com a Érica, que é a responsável lá, ela me garantiu que é 10% dos atendimentos que são de fora, de pessoas da região. Tupan tem empresa de fotografia, trabalhadores que saem daqui e vão até o Nordeste vender foto, vender álbum, tirar foto. Ficam uma semana fora, longe da família, 15 dias. Se caso passa mal lá, o hospital lá não vai atender? A gente tem que ser um pouco mais humano. A gente precisa ser um pouco mais humano. A gente está aqui para isso, para trabalhar pelos mais necessitados. Eu, pelo menos, estou aqui para isso, tenho certeza que todos estão e não concordam com esse fechamento do UPA. Então, nós pagamos um dos PTUs mais caros do Estado de São Paulo. Cadê esse retorno? Precisa desse retorno? Ah, estamos aqui só há três meses, tá? Mas vamos agir, vamos trabalhar. Não vamos fazer corte em cima dos que mais precisam. Não vai cortar transporte escolar de criança carente. Vamos colocar remédio no posto de saúde. Quer mexer no UPA? Mexe, leva ele para a Zona Leste. É lá que tem 40% da população. Quem precisa do UPA é o mais carente, é os pobres. E eu sou um deles, porque eu não tenho plano de saúde. Eu, quando preciso, eu vou no UPA. E sempre fui muito bem atendido lá. Não é de agora, não. Sempre fui muito bem atendido. Meu filho foi muito bem atendido. Minha família, quando precisa, vai lá. Não é todo mundo que tem dinheiro para pagar consulta, para ir em remédio, para comprar remédio, para fazer exame. Fui criticado por meia dúzia que não precisa. E os que precisam? Eu não estou nem aí. com quem não precisa. Não precisa, é problema de você, graças a Deus. Só que temos que olhar pela população carente dessa cidade. E eu estou aqui para defender. Eu estou aqui para defender. Então, não vou admitir que fecho o UPA. Se precisar, me acorrento lá. Está aqui nosso apelo, o apelo da população, o apelo do povo. Vamos até as últimas consequências e eu não tenho medo de ameaça. se eu tivesse medo de ameaça, eu não estava aqui, dando meu nome e minha cara para bater em qualquer lugar. Estou sempre no mercado, estou na rua, quem precisar falar comigo é só me procurar, não precisa marcar a hora, meu celular tem à disposição de todos. Então, vamos dar tranquilidade para o funcionário trabalhar, atender a população. muito obrigado, senhor presidente, boa noite. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador escrito. Senhor presidente, ao tempo remanescente do vereador Augusto Fresneta Torres. Dispensa. Com a dispensa do tempo, solicito ao secretário que chame o próximo vereador escrito. Vereador Gilberto Neves Cruz. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Presidente da Câmara, vereadores, mesa, vereador e vereador, público que se encontra presente. Eu sempre falei aqui que eu não ia ficar respondendo coisa aqui no microfone. Só para completar, não foram 15 dias. Pelo que eu ouvi, embora eu não tenha nem aqui, eu estava, foram 10 dias. Mas eu acho que faltou uma coisinha a fazer agora, porque o pessoal aplaudiu, mas se o Ministério Público, se o vereador em questão não colocar tudo isso no papel, encaminhar um ofício para o Ministério Público, vocês vão verificar isso aí? Esse é o trabalho de vocês? Porque tem que... Eu já vi aqui vereador denunciar, fazer um ofício e encaminhar para o Ministério Público. Aí sim, nós vamos ver de tudo isso. Porque já tem gente aqui que já pagou custo aqui na Exapit de R$ 100 mil, trazendo pessoas de fora. Ainda vou agradecer ao prefeito Manoel Gaspar. Eu não vou descer o nível, porque isso aqui é a Câmara Municipal. Eu não vou mostrar o papel que eu tenho, o vídeo que tem, de R$ 100 mil mandado para fora, num show gospel na Exapit. e o dinheiro? Quem pagou? Você que acabou de aplaudir aí. Sabia disso? Vocês que aplaudiram, pagaram isso, R$ 100 mil, não foi R$ 4.200, não. Mas eu não vou baixar o nível de botar ali, porque se eu fizer isso aqui, eu não era vereador, eu teria que, se eu estivesse aqui como vereador, eu teria feito um documento e encaminhar para o Ministério Público. Que é assim que tem que ser feito. Tem que encaminhar para o Ministério Público. O Ricardo está errado. cumpra-se, que se dane o mundo, como eu falei desde o início aqui, eu não fui eleito líder do prefeito, fui eleito vereador. E se encaminhar, vamos estar juntos lá. Mas não fazendo com que as pessoas aplaudam, ouçam palavras, com ações, porque além de fiscalizar, tem que ter ação. Seria de nível bem baixinho da minha parte, eu acho que o povo de Tupã, quando nos elegeu, não foi para ficar aqui discutindo coisinhas por microfone. Se está errado, encaminhe para o Ministério Público, faça um ofício. Se precisar que um vereador assine, olha, posso até me colocar à disposição, assino junto, para poder verificar de tudo aquilo que tem que ser feito. Agora, só ficar no microfone, vocês aplaudindo, é meio complexo, pessoal, porque gastaram 100 mil ano passado para fazer show na Isapete. e tem tudo documentado também. Aí eu vou fazer o papel, vocês virem aqui, para verificar o povo trabalhando pelo povo de Tupã. Bem, eu gostaria de agradecer aqui à Secretaria Municipal da Educação, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, gostaria que o vídeo fosse colocado, que nós tivemos um projeto Pequeninos Contra a Dengue, e esse projeto veio, esse ano ninguém falou de dengue, ninguém falou de mosquito, não houve fumaça, houve um trabalho envolvendo os verdadeiros pessoas, que a educação, foi falado aqui para acabar a educação, a educação foi possível não ter o foco da dengue esse ano aqui, não sei se vocês sabem disso aí. Por favor. A criança está na creche Irene Fontana Bueno. As crianças atendidas naquela unidade, estavam recebendo os pais e responsáveis para um café da manhã, marcando o encerramento do projeto Pequeninos Contra a Dengue, desenvolvido pelas Secretarias Municipais de Saúde e Educação. Estamos tratando a creche como um espaço educativo, a criança aprende muito fácil, e esse tipo de aprendizado, eles levam isso para as suas casas, ali ele ensina, ali ele verifica situações onde pode, recipientes que podem reter água, eles cobram dos pais uma ação mais incisiva, nós ensinamos os pequenos, eles reproduzem isso para os maiores, com isso a gente atinge uma parcela muito maior da comunidade, por meio de ação educativa. Então, com isso, vai reforçando na mente deles, essa questão da necessidade, da importância do combate à dengue, da importância da verificação de locais onde pode ali reter água e ser um criadouro, os pais participando ativamente, com isso todo mundo aprendeu. Segundo o vice-prefeito, mesmo o Tupan não tendo registrado, neste ano, altos índices de infestação pela dengue, as ações de orientação e cuidado devem ser constantes. A gente não pode descuidar, nós temos que nos precaver sempre, a batalha contra a dengue é uma batalha constante, do qual tem ocorrer durante todo o ano, e as crianças, com certeza, é um grande exército aí, para estar ainda mais fiscalizando dentro das suas casas, né, cobrando os seus pais, falando, olha, esse plástico, essa garrafa virada não pode, essa latinha jogada no quintal não pode, e isso ajuda, com certeza, a gente nessa prevenção, nessa luta contra a dengue. Portanto, parabéns a todos os envolvidos, ao nosso secretário de educação, ao capitão Neves, vereador que sempre tem, aí, acompanhado, fiscalizado o trabalho do executivo, e nos ajudado a poder buscar soluções que a nossa cidade tanto precisa. Duas mães falaram à TV Câmara e ressaltaram a importância do projeto e como estas ações refletem no dia a dia das crianças. Sim, eu acho muito importante, né, porque é desde pequeno que a gente incentiva as crianças, o que deve ser certo, o que não deve ser certo, e é muito importante ter palestra na creche, né, porque já começa a incentivar as crianças, aonde coloca certo, a terra, para poder, né, estar ali evitando a dengue, porque a dengue mata. É uma iniciativa muito boa, né, porque é desde cedo que se aprende, e se a gente ensinar, até porque a gente está mexendo com a vida de uma criança, né, a vida não só da criança, mas do ser humano no geral. Eu acho bom, desde cedo, estar ensinando, porque a gente tem que prevenir, reservar aonde a gente mora, né. O vereador Capitão Neves participou do evento representando a Câmara Municipal. É superfundamental, nós estamos aqui como integrante representando a Câmara Municipal, no papel de fiscalizador, afinal de contas, nós estamos fiscalizando o trabalho que está sendo feito pela Secretaria da Educação, ao mesmo tempo a Secretaria da Saúde, e aí, parabenizamos pelo trabalho, porque se vocês notarem, janeiro, fevereiro e março, sempre tem aquele terror em Tupã, né, o mosquito da dengue. Dessa vez, foi feito um trabalho de uma maneira educativa, onde envolveu os jovens, a família, e culminou agora com esse encerramento dos pequenos contra a dengue, que no fundo aqui são todos contra a dengue. Este é o momento que a gente fala o seguinte, como é bom estarmos aqui representar o povo de Tupã, então, com dignidade, fazendo um trabalho voltado ao bem, e eu tenho certeza que nós estamos aqui, como todos presentes de uma maneira indireta, a todos os 15 vereadores da Câmara, com a finalidade de dizer parabéns a todos pelo excelente trabalho voltado para a nossa Tupã, afinal de contas, os vereadores da Câmara Municipal são os representantes do povo de Tupã. Após as atividades, as crianças voltaram para as salas e se prepararam para um passeio de trenzinho, dado como prêmio pela participação no projeto. Bem, esse, então, é o vídeo que nós temos aí para mostrar o trabalho do vereador fiscalizando, estando presente. Até ano passado, no período das eleições, eu falei sempre assim, quando vai fechar alguma coisa, eu não vejo o vereador ir lá. Tem que ir lá, falar com o prefeito, falar com o secretário, falar com o deputado. Não adianta dizer que não vai fechar, se amarrar, eu não vou me amarrar, não. Eu vou trabalhar pelo povo de Tupã. Quanto ao projeto do esporte, nós estamos há um mês batalhando para que ele seja aprovado. Nós precisamos de oito votos. Se a gente quisesse votar aqui por oito votos, nós já teríamos votado os oito votos. Nós não precisamos mais do que oito votos. E todos os oito vereadores disseram que iam votar, mas nós não trabalhamos desse jeito, nós trabalhamos em equipe. Para isso que teve apoio do nosso amigo vereador Amaury, que sugeriu, fez as emendas, questionou, falou o que tinha que ser falado, com a finalidade, de nós aprovarmos isso hoje, oito vai ter. E todos vão aprovar, porque o nosso amigo vereador fez os questionamentos legais, foi normal, e demonstrou o seu interesse de trabalhar pelo povo de Tupã. Então, foi feita uma emenda, teve outro, teve subemenda. Então, eu gostaria de dizer aqui que esse trabalho do, esse projeto do esporte, basquete, não é trabalho de um vereador, é trabalho da Câmara Municipal de Tupã, que ficou trabalhando, vendendo a lei, para que vocês, até vim sábado, uma criança, um jovem, vendendo rifa do Tupã. Quer dizer, então é um trabalho, e a gente reconhece o trabalho de vocês, porque o vereador, mudou um pouco a política, pessoal. A política antigamente, tinha várias nuances. Hoje em dia, o cidadão, ele está mais exigente, ele quer ver o vereador atuante, participante, presente, falando não só no microfone, falando e levando, e mostrando como é que tem que ser feito. Aqui a gente não vai entrar num baixo nível. Eu sempre falei que, até algumas pessoas falam assim, ah, mas capitão, você está muito calminha. Rapaz, isso aqui não é lugar de briga, isso aqui é lugar de trabalhar pelo povo de Tupã. Entendeu? Se eu fosse, eu podia passar vídeos aqui, dinheiro para cá, dinheiro para lá. Não vou mexer, porque nós estamos aqui trabalhando com o povo de Tupã. E vocês, que são jovens do esporte, representam aquilo que melhor temos, porque o esporte é vida. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Antônio Carlos Meirelles da Silva. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Vossa Excelência terá até 10 minutos. E aí new z Rights sej sociais, vossa Excelência terá até 10 minutos. htup6ас, Legenda Adriana Zanotto